Fala galera, aqui é o Ed, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 20 de Inuyasha. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque a Gomi está no mundo dela e não tem como voltar. Então eu presumi que ela provavelmente vai achar um fragmento no tempo dela, no mundo dela, e voltar. Porque não tem como ele... tipo, se eles quisessem puxar ela de volta pro mundo lá deles, eu acho que eles não iam conseguir, a não ser que o próprio Inuyasha entre no poço, vai lá, pega ela e volta. Só que ele não quer fazer isso, ele quer proteger a Gomi. Talvez o mago, o monge, consiga fazer isso? Talvez. Mas talvez ele brigue com o Inuyasha, então não sei. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ela tem que voltar de algum jeito, não sei como, mas ela tem que voltar de algum jeito. Vamos ver aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e escrever aqui no canal de React, que vocês me ajudaram bastante, beleza? Meta de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece. E também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, beleza? Sem emoção, bora lá, para o React. Meu Deus! Você não vai se matar se nunca mais virar a cor? Ora, se ela estiver aqui, eu não vou poder lutar como eu quero, Chipô! Vamos para onde? Não é óbvio! Nós vamos encontrar o Naraki e matá-lo! Então vamos, Chipô! Eu não vou, eu odeio Inuyasha! Não faça como você quiser. Você usou uma maneira muito útil para resolver as coisas. Eu entendo que não queria colocar a roupa em perigo, mas eu acho que você exagerou. Sim, você entende, calhe essa boca! Eu sei que quero provocar o Naraki, mas como você pretende fazer isso? Por acaso, sabe por onde começar? É bem, eu acho... Você não sabe, não é? Calhe a boca! Você devia trazer a roupa em de volta, eu sei que no fundo você quer vê-la. Você é quem quer ver! Ah, bom! De qualquer jeito, vamos manter a calma e pensar no que fazer. Não há tempo para isso! Eu sei como você se sente. Eu também quero matá-lo com minhas próprias mãos o mais rápido possível. Há 50 anos, aquele maldito Naraki abriu o buraco do vento na mão do meu avô e amaldiçoou toda a minha família. Melhor! Se você quiser planejar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho melhor nos acalmarmos primeiro. Em Uyashi, você não disse que caiu na armadilha do Naraki neste clarejo 50 anos atrás? Diz? Então você já se encontrou com o Naraki? Então você tem o cheiro dele. Tecnicamente. Você pode se tornar um ano com a joia de quatro almas. Me encontre amanhã, Ki-ho amanhecer. Vou trazer a joia comigo. Não! Morra! E no ian-chan! Apesar de eu ter encontrado com ele, ele estava desfazado de Kiki-ho. Eu não sei como ele se parece. Eu estou achando toda essa história muito estranha. Embora você não conheça, Naraki usou a aparência da Ki-kyo para atacá-lo. Ele tinha alguma razão para odiar você desse jeito. Se eu nunca vi o rosto dele, como eu posso saber? Mas você não ofendeu a mãe dele? Sei lá. O pozinho tentando tirar a árvore. Então eu acho que na verdade, talvez a ligação dele não fosse com você, e sim com a própria Ki-kyo. A Ki-kyo e o Naraki? Não é porque ela era importante, né? Quer dizer, ela continua sendo importante. Agora! Quanto tempo já falaram do traumatismo? Ai, tá. Você está lançando o uniforme? O que aconteceu? Meu uniforme ficou manchado com toneladas de sangue. Você está tendo uma magia? Ai, minhas tuízes estão ficando cada vez mais sérias. Nossa, é verdade, né? Ela realmente falou a verdade. Ficou suja de sangue, mas não dela. Dele. Que estava com um rombo na barriga dele. Eu vou ficar com isso. Será que ele só quis pegar os fragmentos? Se por isso, não vou perdoar! Vem, Horashi, vá agora para o corretor. Oxi. Foi a primeira vez que o garoto me abraçou daquele jeito. Ai, ele não é um garoto, não é? Só que ele é meio humano. O japonês tem essas coisas, né? Ai, meu Deus, ele me abraçou. Eu estou apaixonado. Nossa, o no yasha está um baita de um gostoso. Quer dizer... Por que você fez isso? Com essa energia toda, você vai se curar bem depressa. Mas mudando de assunto, desde que a minha querida irmã Kikyo foi ressuscitada com os ossos e aquela terra... Eu tenho pensado. A minha irmã Kikyo disse que o yasha roubou a joia de quatro almas dela. Vocês não acham isso estranho? Esse homem que tomou a avarência do yasha poderia ter pegado a joia e fugido. Mas ao invés disso, eu fiquei pensando nisso. Episódio passado ou esse? Esse. Que teve um flashback aí. Ele queria que vocês dois se enchessem de ódio um pelo outro. Ele queria que a minha irmã Kikyo ficasse com ódio e amargura no coração. A joia de quatro almas era purificada pela energia benéfica da Kikyo. Se o coração dela fosse corrompido, a joia também seria corrompida. Por isso. Eu tava pensando nisso porque, tipo, se... Se ele pegou a esfera dela, não fazia sentido tudo isso que ele montou. Porque aí depois a esfera aparece lá na casa, onde o yasha pega. Onigumo. Nomezinho. E ela, como é bom coração. É a mesma voz, não é? Do Naraki. É a mesma voz do Naraki. É a mesma voz do Naraki. Depois de um tempo, minha irmã latrou o Yasha e morreu logo em seguida. E quando... E quando eu visitei a caverna, depois de alguns dias, ela tinha sido completamente queimada. A vela começou no incêndio. O Onigumo foi incapaz de escapar. Eu achei que ele tivesse sido tão queimado que não sobraram nem os ossos. Espere um pouco, velho e kaiete. Esse homem de quem você está falando é um velho humano. É o Naraki. O homem que nós procuramos é um yokai. É verdade. Mas ele tem a forma de um humano. Quando ele puseram um humano, eu tenho certeza disso. E então, Yashi, vamos encargar o cabelo. E outra, se ele fez a ilusão pro Inuyashi ir pra Kikyo, o fogo podia ser a ilusão também. Ai meu Deus, esses negócios de animizar os anos 90. Vai pro céu e aparece a pessoa no céu. Vira uma raposa e sai correndo. Vira uma raposa e sai correndo. Vira uma raposa e sai correndo. Ele tá enterrado aí. O fogo acabou de falar. Ele não tá 100%, né? Eita, frula. Não é só você sugar com o seu buraco. Você não tá 100% monge? Agora então. Mano, esse poder dele é muito roubado. Eu falei pra vocês, a sorte, entre aspas, é que ele morre se o tempo não ficar passando. Se ele não tivesse isso, ia ser muito roubado. Caraca, quantos você tem, hein? Caraca, quantos você tem, hein? Ele não tá vindo? Ele não tá vindo? Você tá vindo, hein? Inuyasha e o Homiya-kan, ele foi embora. Inuyasha, Naraki está por perto. O quê? O Homiya-kan deve estar sendo manipulado pelo Naraki, um fragmento da Shoei de quatro almas. Ele costumava ser um yokai gentil. E agora ficou desse jeito. Naraki, onde você está? Se estiver aqui, me mostra essa sua cara concheta. Inuyasha! Bom, pelo menos eles sabem da caverna agora. Que tenso! Tenso, 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 muito tenso. E o pior é isso, ó. Ela não conseguiu voltar e está tendo uma vida normal lá. Meu Deus do céu, pra que você está usando isso aí? Caraca! Ai, meu Deus, lá vai. Depende de um cachorro. Você deveria ir, Homi. Você já deu um cano nele da última vez, tá lembrada? Como você sabe? Pensamos por que era um pouquinho. Ai, cara. O que foi? Calma! Você está buscando de outro garoto, não é? A pessoa que sofreu o meu sonho. E você não está preocupado com seus estudos? Bom, foi aqui. Ele me abraçou. Ele me abraçou, gente. E você quer que o amor não correspondido, não é? O quê? Não, não. Por que não chega isso? Daquem a marincaria egoísta, violenta como ele. De que ama, a volta. Sei lá. Escuta, eu vou ao cinema com você. Verdade? Que ótimo. Vai dar um cano nele de novo. Por que o menino pegou aquele gruselão? Não adianta. O que será que a Luyasha está fazendo agora? Abra! Abra! Abra essa porta! Não adianta, Luyasha. Com esses amuletos, os locais ficam lacrados. Calma, e por que eu tenho que ficar lacrado aqui? Abra! Para com isso, você acha que você tem que repulsar os seus feridos? Ah, ele não fez isso. Tá. Vamos dormir juntinhos? Tipo essa festinha que vem pra mim na minha casa. A minha casa é um bravo! Oh, isso aí é um risco, tá? Lutar contra o mará, que não vai ser fácil. Vocês estão dentro de uma cabana cheia de palha, com uma vela ali. E o que é isso? Foi por isso mesmo? Eu não sei quando... Uma faisquinha. Se você não sabe direito, é isso que vai acontecer com todos nós, Luyasha. Não, é mais porque tanto pessimismo. Eu vou lutar, eu vou lutar com todas as minhas forças. Calma aí, Luyasha. Por enquanto, a sua única obrigação é descansar. Nossa senhora! Exato! Calma, cara! Meu Deus! E o que foi? O que vocês acham que a Gomi tá fazendo agora? Escuta uma coisa de bom... Não tem problema com o outro. 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 E esquecer, Arco! Se ele estiver viva e a salvo, já é o bastante. Eu não quero que outra mulher morra. Eu encontrei com a Gomi. Eita! Eita! Tá loucão, ó. Eita! Agora vai. Boa! 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 Olhos Humanos também, é? É, tecnicamente ele libertou do Yasha, né? Porque ele estava selado. Tá, ele está fortinho, tá? Não, não, não. Não, não. Boa! Mano, que situação ruim, velho. E vai acabar... Ah! Desculpa. Caraca, que situação, velho. Que situação. Ai, caramba. Pior que não tem como ela voltar sozinha. Alguém vai precisar ajudar ela. A não ser, como eu falei, que ela acha um fragmento de joia no mundo dela. O cara não pode usar o buraco dele. Raposinha, coitada. E no Yasha, tá com o rombo na barriga dele, então ele não tá lutando 100%. Caraca, que situação, velho. E o que eu gostei foi que, assim, ela não voltou já nesse episódio. Porque, geralmente, tá? Não é todo anime que acontece isso. Esse negócio de... Ai, nossa, nos livramos do protagonista. Agora, por um momento. Aí ele volta sempre no... Desculpa. Ai. Bateu gripe. Ele volta sempre no episódio que vem. Tem todo esse drama, tá? Pra ele voltar no próximo episódio. Tipo, é sempre assim. Quase sempre. Aqui não. Agora ela tá tendo uma vida normal. Então, assim... Mas ela tá com agonia de tipo, mano, eu quero voltar. Eu preciso voltar. Então, tá legal isso. Toda essa situação, essa tensão, tá legal pra caramba isso. Eu só preciso ver quantos episódios tem na primeira temporada. Porque eu acho que essa história toda de... Naraki e tal, vai acabar na primeira temporada. Alguma coisa tá me falando isso. Ele não é um vilão, eu acho, pra continuar a história. Ele é um vilão de momento. Eu acho que um vilão, pra continuar assim, é o Seshumaru. Vilão, né? Porque eu ainda pego vibes Itachi com ele. Eu ainda pego vibes Itachi com ele. É... Mas aí, depois, como é que vai ser a história? Alguma coisa vai acontecer? Alguém vai raptar a Gomi? Enfim, não sei. Já tô pensando lá na frente. Vamos focar aqui no agora. Situação de meleca. Não sei como que eles vão... É... Dar a volta por cima de tudo isso, mas... Vou deixar isso pro próximo episódio. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.